Alô, gente! Boa tarde, meu povo! Boa tarde, pessoal! Vamos que vamos que nós estamos numa tarde maravilhosa aí de terça-feira. Tô aqui com o Dona Laí, terminamos de almoçar agora, gente. É bom, né? Quando a gente tem fome, come, né? É bom, né, mãe? É graças a Deus, né? Falei. E agradecer a Deus, né? Por esse pão de cada dia, né? Gente, oito quilos de peixe fiz hoje só pra mim e minha mãe. Uma delícia o peixe, uma delícia. Eu paguei vinte e seis reais, baratinho. Foi um peixe, assim, dos peixes que eu comprei até hoje, o mais barato que eu paguei. Foi vinte e seis reais o quilo desse peixe. Mas, assim, a gente come muito peixe aqui em casa. Eu mesmo tenho uma despesa muito alta. A gente, por baixo, assim, a gente gasta aqui por menos, o quê? Um dos e cinquenta quilos de peixe, né? É, com tanta mentira. Por isso que os ventivistas falam, mentira! Que é mentira! Hã? Olha lá eles falando. É mentira? É. Não. Então, pra galera saber aí, pra senhora, se a senhora puder me ajudar aí, pra eles terem a certeza daquilo que a gente gasta de peixe durante o mês aqui em casa. Pior é que eu não gosto de mentira. Eu tô mentindo. Pior é que eu não gosto de mentira. Nossa senhora não gosta de mentira. Ô, gente! É assim. Aqui em casa é desse jeito. São... Hoje eu cozinhei o quê? Cozinhei quase um quilo e meio de feijão, mas... Eu e minha mãe, a gente tem uma despesa muito alta. O nosso custo aqui de despesa por baixo, assim, durante 12, 12 mil. 12 mil é o que a gente gasta. Só com esse negócio, tipo... Coisinhas de casa mesmo. Biscoito. A cervejinha sem álcool que ela gosta. O lanchezinho dela, quando deixa faltar de ovos aqui em casa. Tá gastando 1.500 reais por mês. 1.500 reais por mês. Minha mãe come muito ovos. E o médico também passou pra ela comer muito ovos. Né, dona Anaí? Uhum. Hã? Uhum. Olha ali pra aquela câmera ali. Dá um recado pros seus seguidores. As pessoas que gostam da senhora. Os seus fãs. Dá um recado. Eu agradeço. Obrigada. Por lembrar de mim. Hum. O que mais? Entendeu? É. Tem deles que fala assim pra mim... Adriana, o dia mais feliz da minha vida vai ser no dia que dona Anaí fala assim... Alô, gente! Ai, ele não vai ver nunca. Por quê? Isso é de gente ruim. Oxe, não fala assim não. Por quê? E como eu falo assim? E você, gente, boa? Ave Maria! Acabou comigo agora. Aqui essa mensagem. Alô, gente! O povo é surdo, é doido. Se eles for surdo, vai no... No, não é? No torrino. No torrino. Pode estampar a cera. Ou então mete um palito assim, aí tira a cera do ouvido. Queridos! A senhora limpa seu ouvido? Eu limpo. Naquela última vez que eu fui limpar o seu ouvido, eu gastei quase uma caixa de cotonete. Cê nunca limpou meu ouvido? Vai fazer roseta, Adriana. Ô, gente! Peraí! Quem é que lhe dá o seu banhinho e limpo seu ouvido todo dia? Vai fazer roseta, Adriana. Quem é que faz isso? Vou mandar Silvio Santos fazer... Você fazer roseta. Nem de Silvio Santos eu gosto. Fala, Silvio Santos! Manda ela fazer roseta! Nem de Silvio Santos eu gosto. Nem de Silvio Santos eu gosto. Eu amo Silvio Santos. Silvio Santos é pôr de homem, pôr de homem, pôr de homem, pôr de homem, pôr de homem. Silvio Santos, abaixo de Deus, é o homem mais rico do mundo. É? Silvio Santos? Hã? Tô na velha jogando dinheiro pro povo, não? E a senhora gosta dele? Aquilo ali, mãe, é pra se amostrar, é dinheiro que não presta, é dinheiro de mentira. Aí tem dinheiro de mentira? Tem dinheiro. Tu sabe fazer? Não, eu não, mas tem gente que faz. Que tu sabe, que é de mentira porque tu sabe fazer. Não, eu não sei fazer não. Mas tem gente que sabe fazer. Não sabe nada. Então aquilo ali é só pra ele se amostrar, se aparecer, que Silvio Santos não sabe fazer nada disso. Mas Silvio Santos não tem precisão de se aparecer, porque ele é rico, 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 rico. Será se ele tem a metade das fazendas que eu tenho? Ele não gosta de fazenda, ele gosta de avião, é de navio. Quem falou isso? Fazenda, fazenda é pra gente ruim. A senhora tá muito interagida nas coisas de Silvio Santos. Tem umas durarazinhas com um alqueire, dois alqueire, minha fazenda, vai ver a fazenda. Epa, a nossa é 79 alqueire, viu? Nossa de quem? A nossa fazenda ali perto de Tororó dá 79 alqueire, não vem não, bonita. Minhas fazendas não, do meu pai, era no paredão. Sim, não, aquelas fazendas já foi, do seu pai já foi. Tô falando da nossa que a gente tem em Tororó. Eu não tenho fazenda em Tororó. Sabe o que é que eu tô comprando em Bicuí? Hã? Não tem aquele mercado ali da rua da Casa de Aldo? Hã? O cara me ofereceu. Dado? Tô indo lá hoje. Hã? Dado? Não, vou comprar, eu tô indo lá hoje. Se eu fechar o negócio, a gente vai mudar pra Ibicuí. A gente vai comprar uma casa em Bicuí. A gente vai vender essa casa daqui, ou a gente troca, e a gente muda pra lá. Fica mais tranquilo, eu fico com o meu comércio lá, entendeu? A senhora fica lá comigo, tá? E por que tu não vai só? Eu nasci, tu nasceu pegada em meu imbigo? Ah, Fê, Mari. Vai só. Crê. De mês, de mês eu vou lá olhar. Crê, Deus Pai. Olhar o quê? Olhar se tá bem, se tá mal. Não, também não precisa não a senhora ir lá me olhar. Eu não vou. Hã? Não vou, só vou na Casa de Aldo. Porque eu quero, eu vou, ó, eu vou levar a senhora pra Ibicuí, eu vou botar uma enfermeira pra cuidar da senhora. Eu dou logo uns tapas nela, eu pego nos cabelos dela que ela vai ver, ela sai doida. Por quê? Porque eu não preciso de enfermeira, minha enfermeira, ó, é Nossa Senhora. Não, mas pra menina fazer... Deus é meu protetor. Olha, deixa eu falar, pra pessoa ficar fazendo companhia pra senhora, que é que tem, ficar durante o dia todo, enquanto eu tô trabalhando... Quando a gente tá morrendo pra gente precisar de companhia, se a gente precisar de companhia, a gente não morria. Misericórdia. Eu quero morrer só olhando pra Nossa Senhora. E Nossa Senhora vai tá lá na hora que a senhora vai morrer, é? Tem isso também, é? Ah, tem. Nossa Senhora fica presente, é? Tem, fica. Com certeza Nossa Senhora agora tá lá no meu ninho de cobra, descansando. Ela adora ir dormir na minha cama. Naquele ninho de cobra? Ela não gosta. Olha, eu vou filmar o seu quarto, viu? Pode filmar. Eu vou mostrar o povo. Pode filmar. A senhora tá falando do meu ninho de cobra, eu vou mostrar o seu. Você mostra a minha cama de casal, como é que está, e a mostra a outra. Pois é. De solteiro, que é no mesmo quarto. Tá certo. Que só tem boneca. Tá certo. Ave Maria, eu vou passar o que nesse cabelo? Porque esse cabelo meu tá foda demais. Passa óleo de ricino. Passa no seu pra ficar bom. Óleo de ricino é uma beleza. No instante ele baixa. E o seu tá de bolinha. O seu tá de bolinha. Ah, porque o meu é permanente. É? Muito bem. O meu é pôde demais. Tô doida pra ele crescer. Quando ele crescer, vou mandar fazer tranças. Vai fazer tranças agora no cabelo. Tu nunca deixou eu fazer quando tu era menina? Eu fazia e tu desmanchava? A senhora fazia? Não. E por que eu desmanchava? Laço. Aí apanhava você. Apanhava Juliana. Deu pouco tapa em Juliana. Ah, batia era? Não. Pra deixar o laço no cabelo. Pra deixar o laço, é. A ave maré é pôdeo. Fazia aquelas chuchinhas assim, ó. Aham. Arrancava e tom, tom, tom. Mas o meu não tem aqueles cabelos assim trançados. O meu eu quero fazer assim. Aqueles bem trançados. Vai ficar bonito, pá. Vai ficar bonito. É. Deixa eu ali lavar uma louça. Que eu ainda tenho muita... A louça tá batendo em cima no telhado. Ah, feio lá. Acho que tem uns 8 ou 15 dias que não foi lavada. Deixa eu ir que eu vou lavar. Oxi, pelo amor de Deus. Eu vou lavar. Não diga isso, que o povo vai pensar que eu não faço nada em casa. Eu sei lavar a louça. Mulher preguiçosa que dizia, eu tenho minha máquina de lavar a louça. Eu comprei uma máquina de lavar a louça. Quando eu botei a louça, fez puff, quebrou a louça toda. Peguei essa filha da puta, lava nada. Comprei uma máquina de lavar roupa. Quando eu tirei a roupa, ainda tava pior do que quando eu botei. Foi. Eu peguei minha máquina, era de 12 quilos. E dei a Alda. Que Alda é um pouco preguiçosa. Epa, aquela máquina ali que a senhora comprou não. Aquela máquina que ele deu de presente foi eu. Foi meu primeiro salário que eu ganhei em Portugal. Ele deu aquela máquina. Tem, Deus pariu. Com tanta mentira. Foi. Tanta mentira. Pois é. Tanta mentira. Ô, gente. Vamos que vamos, meu povo, que eu tenho muita coisa pra fazer. Quem não é inscrito no canal Sales e Sales, por favor, entra, se inscreva no nosso canal Sales e Sales. Ativa lá, gente, o sininho pra vocês receberem a notificação. Olha o tanto de água. É, do Ginip, do... Não toma mais esse suco. Então, um pouquinho, às vezes, né? Pra poder vocês receberem a notificação. A Ana Aime atrapalhou tudo aqui, mas vocês já entenderam. Gente, beijo grande. Fica com Deus. Joga um beijo pro pessoal. Eu tô ocupada agora. Tô limpando a mesa. Sim, dá tchau ao menos. Gente, sem o que fazer, aqui fica tchau. Tchau. Aqui, nada. Então, vou, ó. Minha mesa não se alenta. Ó, então vou jogar um beijo pro pessoal. Joga, joga. Tchau, gente. Fica com Deus. Hã? Joga mil. Eu vou jogar mesmo. Abastecer, vai mil e pronto. Então, vai lá assim, tchau. Eu tô ocupada. Hoje não tem jeito. Tchau, gente.